Fazer o que se eu nasci capitalista? Paixão por Nike e os Mizuno 3 listra Pique de jogador, naip de artista Moleque de quebrada vai se jogar na pista Os menor vem, na dispo, vai ter Do melhor pra pagar esbanjar nos rolê Carreta gringa brilha, corrente brilhante Artista jogador no brinca, traficante Malandragem sem massagem, vem pesada no snipe É, o que levou que torna o lugar e Nike nos parques Vai ter se pensar, as minas pra arrastar, a equipe vai violar Os maior de motor no valor, negou os melhor celular Era trabalhador e os cana levou no mesmo enquadro Isso revolta morador, os moleque fitou e ficou indignado O mais ligeiro falou, vou estudar e provar o contrário Se frumou, se fitrou e virou nosso advogado Carreta blindada, rolê na quebrada, ninguém põe a mão Adensível d'água, oficial registrado, afirma facção Ele parou no campinho, os moleque de longe já filmou A lembra do maninho, não dá nada e demorou Bebem, depende só de mim, eu sei A vida é só turismo, então tá que sofrer Então levante seus pais do chão, mas essa é sua função Faça comer e sol, só Bebem, depende só de mim, eu sei Se a vida é só turismo, então tá que sofrer Então levante seus pais do chão, mas essa é sua função Faça comer e sol, só Pro paipom, foi mais um quero par Os molequinhos só riu, um dói subiu, demorou pra catar Fita fácil, os moleque ágil, até quando eu nem sei O artigo é frágil, não é fácil, estágio é corre pra ser rei Efeito dominó, dominó, dominá, capital que girou e girou Até rodar, aí fone, aí pede, aí negro não dá E fode, aí pleca e vai arrastar Quem sou eu pra julgar, se razão é nem dor Negro já sabe qual é o final, mas se o final não chegou Segue em frente, continua a missão Chapa quente, é fumaça função De quebrada firmão, os pião continuam Olha só os brilhantes em cordão, é ser os donos da rua É os pão de marca, carreira tampada Estreguenar, sem carteira assinada Os bota em quadra, sem esparra Eles sabiam mar, eu não paguei pra vacilar Capitalista vai lá, porque pra ter tem que buscar então Vem, depende só de mim, eu sei A vida é só turismo, então vai te sofrer Então me abonde seus pais do chão Mas essa é sua função, é só o que mereceu Vem, depende só de mim, eu sei Se a vida é só turismo, então vai te sofrer Então me abonde seus pais do chão Mas essa é sua função, é só o que mereceu Pique de jogador, eu tô, naipe de artista eu vou De quebrada, mó calor, destravada na despor Abençoa o rock, Senhor Salve do que Jay Viaja não, fim Faço o que é certo, mas o mundo é moderno E não importa o valor do terno É ladrão, o ciclo do inferno Da morte passei perto, mas nada que é eterna Eu que não vou ficar chorando entre o céu e o inferno O tênis sujo no shopping causou discurso O mundo gira e o enfeite é absoluto Azar, o 22 no escuro Brilha, pesa, mas o fogo Dinheiro é tudo, mas mais que ele é os maquinários russos Vem, depende só de mim, eu sei A vida é só turismo, então vai te sofrer Então me abonde seus pais do chão Mas essa é sua função, é só o que mereceu Eu sempre é bem, depende só de mim, eu sei Se a vida é só turismo, então vai te sofrer E não tem nada de seus pais do chão Mas essa é sua função, é só o que mereceu o sol E não tem nada de seus pais do chão E não tem nada de seus pais do chão E não tem nada de seus pais do chão Obrigado.